Muito bem, gente. Chegamos ao último bloco desse programa, que é o Viu Metal. Viu Metal, semana que vem, quem faz a apresentação é o Luiz Schufer, né? E ele vai trazer aí pra gente um especial, celebração também de 40 anos, do lançamento do disco Blackout, do Scorpions, tá? Então não percam aí que ele vai trazer um material bacana aí pra gente curtir. Esse último bloco não tem convidados, esgotamos todos eles nos blocos anteriores, né? A gente vai ouvir então o seguinte, a banda japonesa Loudness, com a música Rock The Nation. O som deles é bem tosca a gravação, mas você percebe que os caras têm energia, tá? E falando em energia e já uma qualidade de gravação boa, a banda Tank, né? Com Who Needs Love Songs. Quem precisa de música de amorzinho? Aí a banda Tank, né? Que a gente chamava, né? Muito legal essa música aí. Aí depois a banda assim que eu não conhecia e que curti bastante, achei uns caras bastante criativos e competentes, né? Que é a banda Raven, que a gente fala, o Raven, né? E a música é Battlezone. E pra fechar o programa, o Senhor das Trevas do Metal, o Ozzy, né? No seu disco, deu muito o que falar na época, o Speak of the Devil, o ao vivo, né? Do Ozzy, né? Diz que teve aquela história, né? O Black Sabbath lançou o primeiro disco ao vivo, foi com o Dio, né? E aí tinha aquela rolada com a história que é porque o Ozzy não decorava as letras, enfim, né? Então, no mesmo ano, o Ozzy lançou o ao vivo dele, cara. E aí a gente vai ouvir do Black Sabbath a música Snow Blind. Uma porrada. Acho que é ótima pra fechar com chave de ouro, certo? E chave de fome dos fascistas! Beijos! E aí a gente vai ouvir do Black Sabbath a música! E aí a gente vai ouvir o Black Sabbath a música e a música! E aí a gente vai ouvir o Black Sabbath a música!